Uma pesquisa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil destaca a Assembleia Legislativa de Goiás como uma das mais transparentes do país. E para falar desse e outros assuntos, a gente conversa agora com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto. Deputado, obrigado pela participação e pela presença mais uma vez. Eu é que agradeço o PH, Nayara Moura, muito obrigado pelo convite e prestar contas do nosso mandato a toda a população. Lembrando sempre, é quem paga os nossos salários. Então nós temos que prestar contas. E assim nós fizemos. Hoje, todos os recursos da Assembleia Legislativa são a nota transparência categoria diamante. Nós somos a Assembleia Legislativa, uma das mais transparentes do país. E dizer também que nós estamos entre os mais transparentes em comparação a todos os órgãos e também em relação aos outros poderes. Quando nós estamos aqui colocando poder executivo, poder judiciário, nós estamos falando também tribunais de contas. Então nós estamos entre as mais transparentes do país. Então isso é sim um motivo de orgulho da nossa gestão, porque nós estamos mostrando à sociedade que é a verdadeira responsável deste recurso e dona deste recurso. Nós estamos ali para administrar. Então nós temos que prestar contas. Transparência total de todos os atos do poder legislativo. E assim nós fizemos com várias outras ações. A exemplo, ponto eletrônico facial para os servidores e servidoras da Assembleia. Não tem dessa então de fingir que está trabalhando ou nem ir no prédio para trabalhar? Não, nós trabalhamos nesse sentido para combater toda e qualquer ação de servidores fantasmas. E para isso nós colocamos o ponto eletrônico facial para os servidores e servidores. Presidente, tem alguma estimativa de quanto isso reduziu? Se tinha ali um número depois desse ponto eletrônico, para a gente ter essa noção? Olha, o que nós percebemos, pós instalação do ponto eletrônico, que aumentou em muito o número de veículos na porta da Assembleia. Isso foi perceptível. Mas eu não tenho como comparar em relação às gestões anteriores. Na nossa gestão, nós temos um movimento de atuação dentro do parlamento e o reconhecimento da sociedade. Vou dar aqui um exemplo. Na gestão anterior, por média, 800 pessoas por semana visitando a Assembleia. Hoje, a nossa média são 3 mil pessoas por semana, seja indo em auditórios, participar das sessões ordinárias, sessões solenes. A Assembleia Legislativa abre das 7 da manhã às 22 horas. Nós trabalhamos também aos sábados e domingos, sendo permitidos sessões extraordinárias, a atuação de todo o departamento de saúde, procuradoria da mulher, mais emprego. Todos os trabalhos continuam em funcionamento, inclusive sábados e domingos. Então, nós aumentamos e intensificamos, porque nós estamos ali para servir a população, que são os nossos verdadeiros patrões. Então, não há o que se dizer em fechar a Assembleia dos finais de semana. Temos que mantê-la aberta, recebendo a população, além de várias ações. Entre elas, que nós já fizemos, nós fizemos o BG, nosso balanço geral, nos bairros. Já fizemos recorde público. Já fizemos recorde público na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nós temos o Arraiá, corridas, bike. Então, são várias as ações. Nós temos apresentações. Vou dar um exemplo. Newton Pinto e Tom Carvalho já fez apresentação cultural. Nós temos toda semana exposição, seja de quadros, artistas plásticos, de livros. Então, nós temos exposição na Assembleia quase todos os dias. E também apresentações musicais, peças de teatro. Então, nós estamos movimentando a Assembleia. Por isso que a nossa média de visitação da população à Assembleia Legislativa subiu de 800 para 3 mil. Nós também conseguimos uma economia muito grande. Hoje, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem, em caixa, quase meio bilhão. Quase 500 milhões em caixa. Como foi possível economizar tudo isso? É muito dinheiro, né? PH, sim. Nós cortamos locação de veículos. Nós implantamos a Lego Digital, eliminando a questão dos papéis, começado na gestão do Lissauer. E nós implementamos agora para o plenário, para os projetos. Então, hoje, a Lego Digital, inclusive, recebemos um prêmio nacional pela implantação do Lego Digital. Reduzindo o custo com papéis. Nós cortamos a locação de máquinas de café e adquirimos. Nós cortamos locação de impressoras, reduzimos. Então, nós fizemos vários investimentos. Nós também implantamos a energia solar, onde houve uma economia significativa. redução, inclusive, trabalhando a questão da sustentabilidade de copos descartáveis, entregando aos servidores garrafas, que são ali a continuidade, para que dê esse trabalho e que possa ser reutilizada. Então, nós fizemos várias ações que reduziram... Enxugaram mesmo, né, presidente? Explicamos o custo da Assembleia e hoje nós estamos com economia e, evidentemente, nós temos o melhor governador do Brasil, Ronaldo Caiado, e nós vamos estar sentando com ele para o próximo ano, onde este recurso de economia da Assembleia Legislativa se tornar obras para a população. Era isso mesmo que a gente ia questionar, né? Como que vai ser empregado todo esse recurso que é robusto? Eu sei que a duplicação da GO 010 já tem dinheiro da Assembleia, inclusive, né? Sim, já conversei com o nosso governador sobre a duplicação para fazermos a devolução do do a décimo. Nós estamos em fase da GO, que vai para a nossa querida cidade, Nova Veneza, Santo Antônio, Caturaí, Bras Abrantes, que passa ali dentro da região norte, do Xangrilá, do Orlando de Moraes. Então, é de extrema importância essa obra. Nós já apresentamos o primeiro projeto, está na Goinfra sendo analisado. Vamos apresentar agora o recapeamento da pista que nós vamos construir a nova pista de duplicação e recapear a pista antiga. Então, já está fazendo esse projeto e será entregue na Goinfra para fazer análise e depois encaminhará para a licitação. Então, são várias as ações que o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, deputados e deputadas, andamos de mãos dadas com o governo do Estado, pensando sempre no bem-estar da população. Agora, presidente, o senhor foi eleito para os próximos bienes de 2025, reconduzido ao cargo 2025 e 2026. Queria falar um pouquinho dessa gestão, uma gestão mais diplomática. O senhor consegue andar muito bem entre a oposição, inclusive, situação clara, mas oposição também, conversar com todos os partidos. Qual que é, não vou nem falar mágica, mas o segredo? Diálogo, respeito. Eu tenho o meu posicionamento. Todos sabem, fui líder do governador Ronaldo Caiado por quatro anos. Candidatei a presidente da Assembleia Legislativa enquanto líder do governo. Então, tive sim esse apoio do governador para a presidência da Assembleia. E conversei com os deputados e deputadas, sempre com transparência e cumprir a palavra. Compromisso com a população, compromisso com os deputados, compromisso tem que ser feito e cumprido. E assim nós agimos. Eu fiz o compromisso de apresentarmos vários projetos de lei, trazendo benefícios para a população, de fazer devolução de doodésimo, de cortar a despesa e nós cumprimos. Nós implementamos o complice em todos os departamentos e diretorias da Assembleia, que é o sistema de governança. A Assembleia é uma das mais transparentes do país. Então, são essas as ações que nos reconduziram. E agradeço muito os deputados e deputadas e a população, evidentemente. E esses deputados e deputadas me reconduziram para a presidência. E mais uma vez, graças a Deus, eleito por unanimidade. Presidente, a gente tem mais ou menos um minuto. Eu queria falar de 2024 já passou, o seu candidato foi eleito prefeito de Goiânia, 2025 está aí, a gente já começa a pensar em 2026. O que a gente pode esperar do senhor para 2026? PH, tive a oportunidade, fui líder do governo, fui líder da oposição no governo do Marconi, fui vice-presidente, fui líder agora com o Caiado, quatro anos, presidente da Assembleia, graças a Deus fui o deputado estadual mais votado na história de Goiás. Então, vou sim dar um passo a mais e quero estar na nossa Brasília, disputar o mandato de deputado federal. Então, vou disputar para federal em 2026, deputado federal, e defender os interesses do nosso estado de Goiás, da nossa gente, na Câmara Federal. Todos sabem o meu posicionamento, sou de centro-direita, não escondo isso de ninguém, sou contra o aborto, sou a favor da vida e temos que trabalhar diuturnamente nesse sentido. Então, vou apresentar várias ações para a população e disputar a eleição de federal. É certo, muita coisa, muito trabalho pela frente. Presidente, obrigado pela participação, mais uma vez. Desejamos sorte e que seja feito sempre o melhor para a população. Obrigado, Nayara Moura, obrigado, PH, obrigado a cada um de vocês. Baixe o aplicativo Deputados Aqui, totalmente gratuito, acompanhar as ações dos parlamentares. Conta com o nosso mandato, nos siga nas redes sociais. Bruno Peixoto Oficial. Beijo no coração. Obrigado. Obrigado.